Fala cultivadores e aí tudo bem com vocês? Céu Azul e hoje mais um vídeo aqui para mostrar para vocês como fazer uma poda de produção em uma videira no sistema de condução espaldeira. E a videira que vai ser agraciada hoje com a poda vai ser essa daqui a Niágara Rosada, a videira que já produziu, uma videira muito boa de qualidade, tem apenas dois anos de plantio essa variedade está enxertada no cavalo 766 da família da IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Então vamos trabalhar que hoje é dia de fazer a poda de mais uma videira aqui. Lembrando para vocês que a poda é de produção, vamos lá? Então vamos lá cultivadores, é como eu sempre falo para vocês, no cultivo das videiras uma das partes que eu mais gosto é a poda. Então quando chega o período de fazer a poda das minhas variedades aqui eu fico empolgadíssimo, vocês já sabem que eu já expresso isso nos vídeos aí. Então assim como nos outros vídeos, vou dar algumas dicas muito boas para vocês, para que vocês possam sempre acompanhar, seguir as dicas, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu no canal, ativar o sininho para receber os conteúdos aí a cada semana, isso é muito importante, e também deixar o seu comentário aí. Então vai a primeira dica aqui para ajudar a vocês. A primeira dica é a seguinte, cultivadores, antes da poda, no mínimo algumas horas antes de você fazer a poda da sua videira, é importante você fazer uma irrigação. Eu acredito que em todos os vídeos de poda que está aqui disponível no canal, eu falo sobre isso. Isso é uma dica muito boa e que você não recebe de muitos outros vídeos por aí no YouTube, mas aqui no canal eu sempre dou essa dica para vocês. Antes da poda é importante você fazer uma irrigação em volta do tronco da planta. Qual é o objetivo dessa irrigação? O objetivo dessa irrigação é hidratar as raízes. Quando as raízes elas hidratam, isso ajuda no pegamento da sua planta. Sua planta ela desenvolve melhor, ajudando assim no inchamento e também nas brotações das gemas. Então segue essa dica aí. Primeira dica do vídeo. Então cultivadores, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso trabalho para poder começar o processo da poda aqui. Eu lembro que no vídeo anterior aqui no canal eu tinha mencionado para vocês que tinha chegado o período da poda dessas videiras, porém nesse mesmo período estava chovendo bastante. Então eu desisti, segurei um pouquinho e agora chegou o momento ideal para fazer a poda visto que está bastante sol. Apesar de já ter chovido também alguns dias aqui. Mas a ideia é essa. Essas daqui são as folhas, olha, da Vitória, que estão por aqui por cima. Vitória também é outra variedade que está crescendo bastante. Mas o nosso foco hoje é fazer a poda dessa rosada. Então o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tirar todas essas folhas aqui da frente para que vocês também possam dar uma analisada como é que estão os ramos dessa videira. E eu vou aproveitar e deixar algumas outras dicas para vocês aí, para que vocês possam sempre dar os cuidados necessários, ter atenção na hora que você for fazer a poda da sua videira. Então vamos lá. Embora até algumas folhas já caíram aqui dos ramos, mas é possível... Deixa eu cortar essas da frente aqui também, para poder facilitar. Mas é possível ainda tirar umas folhas aqui para vocês verem como é que está desenvolvendo a planta, para poder facilitar aqui o nosso trabalho. Então tem alguns ramos aqui da Vitória também, que está aqui por trás. Mas já já a gente vai resolver isso. Então vou tirar umas folhas aqui... Aí as folhas você pode tirar com a mão mesmo, não tem problema não. Lembrando que eu sempre falo aqui, né, cultivadores? E já serve de dica também. Se você for usar uma ferramenta, uma tesoura de poda para tirar as folhas, é importante você já ter lavado essa ferramenta, ter esterilizado ela para você evitar qualquer doença na sua videira, além das doenças que já nos acomete aí, né, cultivadores? Então tá aí, ó. Não são muitos os ramos que essa videira tem, porém, ela já está com os ramos todos maduros. Então vai aqui uma outra dica importante. Se você estiver pensando em quando é o período melhor para você fazer a poda da sua variedade, deixe para fazer a poda da sua variedade quando os ramos estiverem todos maduros, quando eles estiverem assim, ó, todos marrons. Não pode a sua videira quando os ramos estiverem verdes ainda. Então essa aí é uma outra dica muito boa e muito interessante para vocês seguirem aí quando vocês forem fazer a poda das suas videiras. Então, olha, limpei a maioria das folhas aqui na posição onde nós precisamos fazer essa poda e também dar uma analisada. Qual é a ideia de poda dessa variedade aqui? Eu já tinha falado para vocês que essa variedade vai fazer apenas dois anos ainda. Então qual é a ideia, cultivadores? A ideia, assim como a Isabel lá eu deixei com no máximo duas gemas, a Isabel que está no sistema de condução espaldeira, vocês estão acompanhando aí os vídeos sempre. Então essa variedade aqui, a ideia é eu fazer uma poda e deixar no máximo com três gemas. Duas e três gemas é o máximo que eu vou deixar aqui nessa condução espaldeira. A videira vai receber mais uma poda de produção, ela tinha recebido uma poda de produção no ciclo anterior, 2021. Então eu deixei ela descansar bastante e passou até muito do período esse descanso dela, então a videira ficou até preguiçosa. Mas continuou trabalhando aqui, fazendo bastante energia, bastante fotossíntese. Então a ideia por hora é eu fazer essa poda aqui de três e duas gemas. Então ao analisar as gemas, as gemas mais inchadas, são as melhores gemas para a gente deixar aí para a produção. Então vamos lá, vamos começar aqui a melhor parte que eu gosto que é cortar os ramos da videira. Então, a poda cultivadores, ela segue o mesmo princípio das outras podas que vocês já acompanham aí no canal. Qual é o princípio? Sempre comece no início do guia, nunca comece lá na ponta do guia. Então por hora nós vamos começar nessa daqui. Então, essa daqui, então uma gema aqui atrás, outra gema aqui. Essa terceira gema, ela ficou muito alta. Então eu vou podar ela aqui com duas gemas. Então, o primeiro corte da videira aqui já foi. Agora a ideia é continuar mesmo. Você fez o primeiro corte, a ideia é você já ter analisado antes como é que você quer podar a sua planta para poder você dar uma formação para ela. Então, essa gema aqui, essa outra gema aqui, mais um corte. Essa daqui agora. O sol está atrapalhando um pouco aqui, mas vou ver se eu consigo deixar em uma posição melhor aqui para poder facilitar. Então vamos lá. Essa daqui agora. Uma gema, duas gemas. Essa daqui. Essa daqui está um ramo até bem desenvolvido. Essa daqui. Uma gema, duas gemas. A terceira gema desse lado aqui, provavelmente, talvez não seja nem possível. Porque está muito alto. Então eu vou deixar com as gemas aqui embaixo mesmo. Então até agora, as podas que eu fiz aqui desse lado foram com duas gemas. Esse raminho aqui, eu preciso que ele desenvolva para eu manter ele nessa posição aqui. Então eu vou deixar ela, vou podar ele aqui, deixar essa geminha aqui, para ver se ele vai desenvolver. Ele nem amadureceu direito ainda, mas se ele tiver uma brotação, já vai ajudar. Então aqui, duas gemas aqui também. Pronto, então esse lado, a videira está pequena. Como eu sempre falo para vocês, na posição, na formação que eu deixo minhas videiras aqui, elas não crescem muito. Mas o lado esquerdo aqui, o cordão do lado esquerdo, já consegui podar. Então eu deixei esses esporões aqui, 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 aqui e aqui, que é o final da videira. Agora a ideia é a gente fazer a poda desse lado de cá, no lado direito. Então, iniciando aqui a poda do lado direito. Vou deixar esses dois ramos aqui para trás, para depois eu explicar um negócio bem interessante para vocês. Então vamos iniciar aqui. Uma, duas gemas aqui. Já foi. Aqui também. Uma, duas gemas. Essa daqui de trás, uma e duas gemas. Essa daqui também. Essa geminha aqui. E essa gema aqui. Então, vamos fazer a poda aqui. Essa outra aqui. Uma, duas, três. Vou deixar a poda aqui. Três gemas essa daqui. Essa daqui agora, está pequenininha. Uma gema aqui, outra gema aqui. Essa daqui eu vou deixar com duas gemas. Essa daqui está bem curtinha. Essa daqui agora, uma gema, duas gemas, três gemas. Lado de cá agora. Uma gema, duas gemas, três gemas. Aqui, e aqui a última. Uma gema, duas gemas, três gemas aqui. No pé do poste. Então, esse lado aqui também. Finalizamos a poda. Desse lado aqui. Algumas das podas aqui ficaram com três gemas aqui, os ramos. Pronto, cultivadores. Olha aí, a videira podada. Aí, assim como acontece nos outros vídeos, nesse eu vou fazer da mesma forma. Está os ramos muito bagunçados ali em cima, mas então já fiz a poda aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza desses ramos. Vou tirar esses ramos aí de cima e depois eu vou mostrar em detalhes a vocês como foi que ficou a videira. Pronto, cultivadores. Finalizei aqui a limpeza e a videira já começou a chorar até aqui. Enquanto eu estava fazendo a limpeza, a videira começou a chorar. E aí, ficou boa. Podas com duas e três gemas. E eu lembro que eu deixei esses dois aqui para poder explicar para vocês um negócio bem interessante. Esse ramo aqui, ele está alto. Está aqui ainda no último fio da espaldeira. Tanto esse quanto esse daqui. Então, eu vou tirar eles aqui para eu mostrar para vocês o que é que algumas pessoas até fazem. Assim, eu não vejo muito aqui, aqui na nossa área, feito desta forma. Mas é só um exemplo, só a título de conhecimento mesmo. Então, está vendo esse ramo aqui grandão, cultivadores? Em alguns lugares, especialmente em locais frios, como lá no sul e sudeste, aí algumas pessoas fazem desta forma aqui. Pega esse ramo aqui, aí vem torcendo ele aqui para baixo, igual um cipó. Vem torcendo, vem torcendo e deixa ele bem aqui embaixo. E pega e amarra ele aqui. Amarra ele aqui no primeiro fio de arame. O primeiro fio é onde se concentra os cordões ou os guias. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Depois que amarra esses daqui, a ideia de fazer isso daqui é essas gemas aqui brotarem. Então, acaba substituindo essas brotações aqui dessas gemas do cordão anterior. Então, ao fazer isso daqui, as pessoas aproveitam que as brotações são melhores, claro. E na maioria das vezes também é usado alguma quebra de dormência. E aí acaba ajudando nessas brotações dessas gemas. Então, faz uma poda longa desta forma, depois arqueia ele para baixo. E aí a ideia é essas gemas todas que ficam aqui ao longo desse ramo gigante, é brotar. E assim também é feito dessa forma aqui. Tanto é feito uma para o lado direito, quanto essa daqui é feita da mesma forma. É arqueada para o lado esquerdo e aí as gemas brotam todas. Essas aqui não ficam dessa forma, essas aqui todas são eliminadas. É feito uma poda aqui praticamente nesse cordão. Então, essas daqui passam a substituir com ramos novos. E gemas novas de brotação. Por isso eu deixei só para explicar a vocês, mas eu vou podar também. Então está aqui, cultivadores, mais uma poda de produção realizada. Variedade Niágara Rosada. Variedade fantástica. No ciclo anterior, ela desenvolveu alguns cachinhos. Chegou a maturação. E eu provei aqui, garantido. É realmente Niágara Rosada. Estou falando isso porque tem alguns cultivadores que compram as variedades. A variedade, ela vai desenvolvendo e ele não sabe nem qual é a variedade. No caso da minha, eu tive a confirmação de que essa daqui realmente é a Niágara Rosada, porque ela já desenvolveu alguns cachos. Então, como teste, às vezes é preciso você fazer isso. Deixar a videira desenvolver. Deixar pelo menos um ou dois cachinhos ali para garantir que você vai ter alguma colheita. E confirmar se é branca, se é rosada ou se é uma outra variedade de uva. Então, poda concluída, poda de produção, três e duas gemas, conforme eu mencionei para vocês. Lembrando, cultivadores, tem alguns que questionaram no vídeo anterior sobre a poda da Isabel, por que eu não mencionei a questão de ufugincida. O que é esse fugincida? É assim, depois que você faz a poda dos ramos, é importante você aplicar alguma coisa aí onde você faz o corte na planta. O que você pode fazer? No vídeo, aqui no YouTube, tem algumas explicações. Pasta bordalesa, como você fazer, como você aplicar, por que você fazer isso. Então, tem algumas explicações em alguns vídeos aqui. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho só para ficar gravado também nesse vídeo da poda dessa variedade Niágara Rosada. Você prepara uma pasta bordalesa. A pasta bordalesa usa os mesmos produtos que é feito a calda bordalesa. Sulfato de cobre e cal hidratada ou cal virgem e água. Então, você mistura ali a quantidade que você vai precisar usar, porém ela fica pastosa, não fica líquida, igual a calda bordalesa. A pasta, ela fica assim, literalmente uma pasta mesmo. Então, você pega, faz as medidas que você precisa, a quantidade que você precisa e chega nesses cortes aqui. Eu não costumo passar logo após a poda. Eu espero aí dois a quatro dias, mais ou menos aí, que ela diminui o choro. Então, eu vou e faço essa aplicação desse fujincida. Qual a ideia de você passar essa pasta bordalesa? É que vai evitar que entre doenças e fungos aqui na planta e você terá menos dor de cabeça. Porque se entrar, dor de cabeça ela vai aumentar. Mas se você quiser saber como fazer a pasta bordalesa e como aplicar, tem alguns vídeos disponíveis aqui no canal que você pode seguir as orientações aí e fazer essa pasta bordalesa. Mas se você não tiver os produtos para fazer a pasta bordalesa, o que você pode usar? Você também pode usar tinta látex. Pode ser de qualquer cor? Sim, pode ser tinta látex de qualquer cor. Preta, branca, vermelha, amarela, rosa, a cor que você quiser. Mas e se tiver vencida? Você pode usar tinta látex vencida? Não tem problema nenhum. Vai surtir o mesmo efeito. Vai proteger o corte para a entrada, para evitar doenças como fungos e outras doenças aí na sua videira. Então você tem duas opções. Ou você usa a pasta bordalesa, se você conseguir fazer. Ou você usa uma tinta látex, se for mais fácil para você. Fica essas dicas aí para vocês acompanharem nesse vídeo. Então cultivadores, o próximo passo agora é continuar cuidando bem dessa variedade para que ela dê um resultado positivo, assim como dê um resultado positivo na poda e no ciclo anterior. No outro ciclo, eu lembro que eu deixei três cachinhos. Os cachinhos desenvolveram, amadureceram bem. A ideia agora é esperar para que ela também possa ter uma boa produção. Então está aqui o motivo, olha, de você fazer logo uma irrigação de qualidade antes da poda. Então a videira logo, ela começa a chorar, tá vendo? Se você fizer a poda da sua variedade aí, num período muito seco, tiver bastante sol, a videira, ela vai demorar a chorar. Por quê? Porque as raízes não estão hidratadas. Então essa é uma dica muito importante, cultivadores. Muito antes da poda, umas horas antes, ou até mesmo um dia, dois, três dias, dependendo, você faz uma irrigação de qualidade aí na sua planta e ela vai dar esse resultado positivo. Não tem nem dez minutos que eu fiz a poda, mas a videira, ela já começou a chorar. Então, olha, muitas dicas. A ideia agora é que você continue seguindo essas dicas aí e aplicando nas suas videiras. Então o que me resta agora é agradecer pelo feedback que vocês deixam aí. Se tiver alguma dúvida quando eu assistir esse vídeo, e claro que o incentivo é que você assista o vídeo do começo ao fim. Por que, cultivadores, a gente incentiva? Porque, por exemplo, se você assiste ali 30 segundos de vídeo e depois cria um bocado de dúvida na mente e vai fazer o seu feedback, claro, eu vou agradecer pelo seu feedback. Mas às vezes a sua dúvida já foi respondida no mesmo vídeo que você talvez nem conseguiu assistir inteiro. Então, fica a dica para vocês aí, cultivadores. Assistam o vídeo do início ao fim. Qualquer vídeo que seja postado aqui, assista ele até o fim. Porque, às vezes, algumas dicas que são interessantes para vocês hoje, amanhã, poderá ser interessantes para outras pessoas. E, do contrário, também é verdade. Algumas dicas que, no momento, não é interessante para você, amanhã, se você precisar fazer a poda da sua videira, vai ser interessante para você. Então assista o vídeo até o final para que vocês possam entender. Depois disso, se tiver algumas dúvidas e não tiver respostas em alguns outros vídeos aqui no canal, não se preocupe que é só mandar a sua pergunta que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Então, cultivadores, fica essas dicas para vocês aí. Essa foi a poda de mais uma videira, a Niágara Rosada. Vamos torcer que dê tudo certo, que tenha as brotações muito boas, assim como as brotações lá da Isabel que eu mostrei para vocês. vídeo muito show de bola. Curta o vídeo, deixe o seu comentário e, se possível, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda. Vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades. E aí Tchau.